Uma das mais tradicionais empresas na locação de automóveis do Brasil está de volta a Pará de Minas e o programa Mistura Fina, claro, está acompanhando esta reinauguração. Quem está à frente desta iniciativa é o empresário Eugênio Lima, ele conhecido no comércio de veículos aqui em Pará de Minas e que agora está na empreitada da IES, locadores de veículos, junto com a família. Trabalhar junto com a família é uma coisa assim mais calorosa e isso é uma coisa que a gente quer passar para os nossos clientes, sabe? O atendimento da IES, um atendimento personalizado, mais caloroso e trabalhar com a família realmente é muito bom. E a expectativa qual que é? A expectativa sempre é a melhor, né? Atender da melhor maneira possível o cliente IES e quem não é cliente IES, né? Para que o cliente venha conhecer a nossa locadora, a nossa IES, a IES Pará de Minas que agora, a partir de agora, tem um layout diferente, tem uma gestão diferente. Nós temos hoje lojas no Brasil inteiro, então a IES, ela veio assim, ela está numa nova fase dela para ser a melhor, atender da melhor maneira para o cliente. Essa nova fase da IES aqui é totalmente familiar e a segunda geração é representada aqui por Gabriel Pereira, que vai nos falar um pouco mais sobre a IES aqui em Pará de Minas. Gabriel, você está aí se lançando nessa nova empreitada, né? Nessa nova jornada. Por que escolher a IES? Olha, uma que nós estamos localizados em uma das melhores avenidas mais movimentadas da cidade. Nós temos uma frota, eu costumo falar que ela não é nova, ela é extra nova. Os carros são muito novos, todos zero quilômetros. Uma frota diversificada, entendeu? São vários tipos de modelos de carro, o melhor preço da cidade, um atendimento exclusivo, personalizado, caloroso. E aonde está localizada a IES aqui em Pará de Minas? Nós estamos localizados na Avenida Professor Melo Cançado, número 635, próximo ao Poço Batista. O telefone? 3236-3300. Olha, fica ao lado da Multicar, não tem como errar. Então é isso aí, venha conhecer a nova IES Locadores. Está aqui no Professor Melo Cançado, 635, praticamente na esquina com a Avenida Amazonas, ao lado da Multicar. Vale a pena você conhecer.